E eu tô passando aqui no começo do vídeo só pra explicar mais ou menos o que aconteceu com o vídeo. Basicamente a gente tava jogando Puma e o Party, que é esse jogo aí. E o jogo do nada crashou no meio da partida e a gente decidiu começar uma partida menor. Então, pra não ficar tão confuso, eu acho que eu vou dividir em duas gameplays, porque tem muito vídeo. Eu não queria perder a parte que a gente tava jogando de primeira, assim, os minigames. Tava jogando eu, o Psycho e o Meon. E é isso aí, mano. Bora pro vídeo. Esse teu bonequinho é muito feio, meu. Tu escolheu o mais feio? O meu Deus. É só o mais bonitinho. Como é que eu... A back... Ready, plan, time, not ready. Peraí, 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 peraí. Eita, ó. Eu estou tirando zero. Meu Deus, mano. O micro vai começar por último. Ah, é tipo Mario Party mesmo, ó. É tipo Mario Party. Eu vou te explicando enquanto a gente joga. É tipo um Party Panic melhorado, os minigames, é tipo Mario Party, assim. O bot vai começar primeiro, ele dá o cu. Meu Deus. Quando eu tiro o nove. É rápido que acaba esse tamanho. Ó, tá vendo essas caveirinhas aí, ó? Ele pegou. Você pode escolher... Quando você cai nela, tá vendo isso que tá do meu lado aqui, ó, na direitinha. Tô vendo, tô vendo, com o xizinho. Se tu cair em cima dela, eu vou poder escolher de tirar o teu sangue ou as tuas chaves. A chave é tipo moeda. Precisa de 40 chaves pra abrir o baú. O sangue vai tirar teu life. Tá vendo teu life ali? Ah, eu já... Ah, tô 30 e... Mas se tu morrer... Tem 35 chaves já, né? Se tu morrer, tu perde algumas chaves e volta pro começo. Mas não morre direto, não. Porque aqui é morte direto, tá ligado? Ah, e você é o último moeda, né? Não é possível. É, meu Deus. E por que que eu iria pelo lado se o mais rápido é pela fone? Vai que tu tira, sei lá, 3 e tem uma morte ali, tá ligado? Tá com 6 de vida. Ah, entendi, entendi. Ou então tu já sabe o que tu vai perder e tu quer chutar o... Meu Deus. Meu Deus, mano, eu sou muito azarado, não. Eu sou muito azarado. Ó! Eu caí na morte, né? Nem o que? O que tu ganhou? Tá, agora é minigame. Ah, isso é um lixo, velho. Pode estar. Nossa. Ah, eu sei. Isso aqui é tipo... Pera, eu nem sei qual é o meu. Não tá acelerando, tem que apertar o botão. Eu só vi... Ah, droga. Eu só vi alguém falando... Como é que acelera? Aí o carro caindo. Meu Deus, o bote vai ganhar, velho. Mano, eu nunca soube jogar esses jogos assim, tipo... Que é dessa visãozinha, tá ligado? Não, tá ruim. Não tem muitos, assim. Tem, tem. Super Nintendo só o que tem. Eu jogava um... Eu jogava um... Não, mas foi é que eu jogava um de Super Nintendo que era exatamente assim. Que era um dos ratos. Não, não era dos ratos, não. Era de carrinho mesmo. Era tipo 3D, só que não era 3D. Rock and Roll Racing? Eu não sei, mas eu achava muito foda. O que é, pai? Eu tô... Pera aí. Fala de macomba, é? Eu ganhei, mano. Droga, mano. Tu ganhou até 2, né, meu? Eu dei uma volta no Ica. Polícia Federal. Tô vendo aí. Eu tô em terceiro. Polícia Federal. Polícia Federal na minha porta. Sério? Quando? Falando que o Meão... Foi no dia da live de 4 horas. Eu falei que o Meão tava... Foi no dia que chegou o PC do Meão. Aí eu liguei pro pai do Meão falando que eu era do Serasa. E que o Meão tinha comprado um computador de 14 mil reais. Na conta de uma tal de Angélica. Sei lá, inventei o nome. E num cartão clonado de uma Angélica. O pai dele ficou muito em choque. Meu Deus. Como é que tu matou ele, Doido? De susto. Porque passou, sei lá, uns 5 minutos e o Meão começou a rir. Mas ele ficou desesperado. Coitado, mano. Eu não falo um negócio com uma pessoa assim, não, mano. Eu faço. Ah, não, velho. Eu só caio na morte, mano. Tá falando que eu sou azarado nessa merda? Vai lá, Puma Party. Vai lá, Puma Party. Ah, e tem item também nesse jogo, viu, meu? Ícaro. Pera, eu vou... Ah, eu vou... Ah, tá. É, tu aperta aqui pra usar. Mas o que? É só antes de... Ah! Ó, tá vendo? Tu caiu no quadradinho que o bot tinha pego, entendeu? Entendi, entendi. Aí ele que fez. Ah, esse aqui é o quê? Como é que é esse? Isso aqui tu só tem uma bala. Tem que pegar arma e atirar. Aí tu tem que pegar outra arma pra atirar de novo. Com WSD e mouse? Como é que eu pegar? É só passar por cima. Não precisa pegar nada. Droga. E agora que não tem uma bala? Só pegar outra arma. Só é um tiro. O bot tá ganhando a gente, velho. Tem que procurar outra arma? É, tem que procurar. É, elas estão espalhando. Ah, ganho. Droga. Filha da puta. Nossa, mas é da hora assim. Ai! Cadê as armas, homem? Lá embaixo. Tá queimando. Ah, bot? Filha da puta. Mano, que bot desgraçado, velho. Hein? Nossa. Bosta. Bosta. Droga! Xibinga. Mataram a minha... Pegaram a minha... Ah, que bot desgraçado, velho. Eu botou o bot aqui no... Matei. Tá médio, eu acho. Não! Ah, quem foi? Eu. Iê! Matou quantos? Caraca! Aí lá não aparece quando você mata. Só os pontos, né? Mas aí, ó. Aquele nível lá vai ser quem vai começar aqui, entendeu? Hã? Como eu ganhei, eu vou primeiro aqui nessa rodada. Ah, entendi. Mas e a ordem depois? Vai ser na ordem de pontos? A ordem é... Cala a boca. Por favor, bot. Não tira mais... Meu Deus, o bot vai me passar. Se ele tirar... Não! Meu Deus! Ele pegou... Nossa, mano. Meu Deus. Aprezável. Nossa, velho. E aí? Tomar no tú. E aí que ele pegou um. Tem que pegar vários. Ah, tá ali. São seis. Nossa, olha onde nasceu essa merda. Olha lá uma puta que pariu. Aperta aqui aí, cara. Usa essa coisa aí no meio 11. Ah, não. Eu tô com cinco de V. Como é que eu uso? Vai, usa, 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 usa. Isso, vai. Valeu. Ah, tu cai pra lá. Nossa, ele vai cair pra lá também. Meu Deus do céu, mano. Minha chave tudo. Minha chave instantânea. Ah, sem ganhar os minigames, eu ganho chave? Ou só, tipo, matando e pegando tua chave? Matando, tem uns cantos de pegar chave também. Tipo, uns blocos que você pega a chave. Entendi, entendi. O fome. Esse aqui é só corrida. Mas também no WSD e mouse? Ah, só corrida. Dá pra bater, não? Não. Eu nem sabia que tinha esse atalho. Eita, eu tô na frente. Não. Tô não, né? Acho que tu tá atrás de mim e do meu. Ah, então, verde. Sou eu. Sou o rosa. Ah, é? E aí, você... Volta, 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 Icaro, volta, Icaro. Volta, volta, volta. Pô, merda, pô. Meu, mas sou o Icaro. Eu voltei um pouquinho, mano. E agora tem que voltar. Volta, volta, volta. Ué, pelo menos eu não fui o último. Foi o último, foi o último. Não precisa voltar, não. É o terceiro. Ah, é só ficar ali mesmo? Eu fiz o segundo, graças a Deus. Mas dá uma voltadinha. Eu deixei só uma voltadinha, mano, e perdi o coiso. O mesmo que passou. É que eu vim rindo voltando assim, no desespero, eu pensei. Não, tá vindo alguma avalanche, algum negócio? Ai! Eu tô com raiva. Que isso? Dá uma câimbra no meu coutureiro. Uma câimbra, cara. Não, meu filho, não, não, não. Não, meu filho, não, deixe, deixe. Não bula, não, mexa, não. Não bula, não, não bula, não. Égua, mancho. Morreu. BAU! Ó, tu vai ganhar uma chave agora que tu caiu em cima da chave. Ah! Nossa, ele vai usar no Ica. Ele precisa não, ó. Nossa, ele errou, que bote burro. Ah, mas deu certo mesmo. Deu certo, ó. Deus menos. Nossa, matou! Mas esse bote tá desgraçado, né? Ah, esse aqui é bomba remê. Mas como é que é? Bota a bomba no espaço? Acho que é. Boa, acho que eu morri já. Eu morri sem querer porque eu achei que eu era outro. Parabéns. Nossa, é bem bonitinho esse aqui. Hã? Ah! Ah, parou! Meu personagem parou! Ele bugou! O bote morreu. Tu ganhou. Não, Ica ganhou. Ganhei? Uhum. É verdade. Não, mas é só a primeira rodada. Tem outra. Ah, às vezes trava. Agora eu saquei. Você quer aumentar a minha bomba? É. O foguinho aumenta o tanto que ela vai chegar. Morri, morri. Morri. É, o Ica não se mata. Não, é porque tinha colocado ali. Na hora que eu coloquei, aí eu bloqueei os dois. Meu Deus! Boa, seco. Caralho. Caralho. Ah, eu quis ir. Ficar de um ponto. Ah, esse aqui é só fugir. É quem fica com mais tempo na coroa, que nem no um verdadeiro. Ah, também tem no... 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 Onde? É eu? Ah, não. Clicando, aquele cano. Clicando? Não em mim... Foi mal. É que filha. Filha da... Esse bote é um... Ah, desgraçado. Ah, ele pode bater também? Pode, né? Posso. Ah, filha da... Ah, levei na mesma hora, bote infeliz. Olha, ele ficou parado, ele é doido. A bunda é foda. Por que que o bote me bateu, velho? Droga! Nossa, o murro dele foi só no um. Foi no... Foi tipo, pegou os dois. Meu Deus. Ah. Ih, 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 ih. Ganhou muito feliz. Pobre do mesmo. É, go doido do nada. Eita, sai aqui agora. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Tira zero, tá ligado? Ah, não. Mesmo que eu tirasse um, eu ganho ali. Ah, eu pensei que passava direto. Não. Boa, 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 boa. É, agora tá o bote e o cycle. Ah, não. Nossa. Ah, o ícara é o mais perto. Ah, mano. Eu não tenho chave. O cara foi de uma morte. Mano, é possível. É mais que se eu tirar zero. Meu Deus. Se eu tirar zero, aí vai ser foda. E se eu trocar de lugar contigo, hein? Como assim? Não dá pra fazer isso? Ih, cara, é bom tu ganhar nessa, viu? É bom, viu? Sério? Não dá pra fazer isso? É bom tu ganhar mais que o meu. Porra. Verdade. Eu também posso. Ai. Dá pra pular, fazer alguma coisa? Uma esquiva melhor? Só pular. Ai, nossa. Me veio um tanque também, né? Fica pulando por cima dos carros. É mais fácil. Pegar os carros que tá vindo normal e pular por cima dele. Tá, porra. Vem um tanque do céu. Nem como, mano. Vai pelo cantinho, pelo cantinho aqui, ó. Ah, droga. Não era pra ter pulado ali. Perdi o time do outro pulo. Porra. Acho que tem hora que você tem que meio que parar, hein? Esperar só o carro vim, ó. Pum. E cara que tá... É que tá menos. Olha a listra rosa aí, ó. Ah, então. Meu Deus. Não sei nem como é que eu fui bem nesse modo. Bem não foi, né? Meu Deus. Droga. Ele vai trocar mesmo de lugar. Ei, mano, nada a ver, doido. Esse é a única chance do cara conseguir um trofão na vida dele, mano. Pra fazer isso não, né, mano? Vai não, que ele é humilde. Cara, eu vou matar esse bote, velho. É pior que eu tô com nojo desse bote, doido. Ah, diabo. Aí vai. Lá e vai. Salta o peso. Vai, ei. E aí. Que aí, mano? Que isso aqui? Não. Quase que leva o outro. Dois. Meu Deus. Porra. Ganhar o próximo minigame dá pra ir. Meio 1. Melhor ganhar o próximo, é meio 1. Merda. Ah, não, velho. É essa merda. Nossa, isso é um lixo. É só atirar com espaço e... Nossa, eu vou perder muito fácil. Vou ver. Que é uma bosta esse. Eu não matei ninguém até agora. O rosa tá ganhando muito. Eu. Nossa, o Ícaro vai ganhar. Não, mano. Se ele ganhar o portal, tu tá fodido, velho. Meu Deus, Ícaro. Mano, o Ícaro tá com 9, velho. Ah, droga. Não me zica, não me zica. Ninguém é bom nesse modo e ele é bom. Nossa, o Seaxo só esperou no cantinho. Ganhei, hein. Ele ganhou o portal. Ele ganhou o portal. Meu Deus. Que mentira, mano. Pera, me ensina, me ensina. Pera, aperta aqui, aperta aqui. Que? Aí o portal. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Você acalma. O que é que eu faço agora? É, tu troca lá com o meu, mas eu não usaria, porque, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu tem que tirar só 7 pra chegar lá no baú. Trocar com ele, tu perde a vez. É verdade. Não, mas eu não... É, tu vai ficar lá. Tu vai perder a vez. Não, mas vocês vão ficar pra trás, ó. E eu preciso ganhar... Ah, vai lá. Pera, calma, calma, calma. Se ele tirar 7, eu vou ficar triste. Não vai tirar 7. Não vai tirar 7. O máximo é 9, é 10, 20 só. 10. 10, né? 10. 7 não é tão difícil assim. Não, é 7 pra... Vê, pera, vê que... Ah, mas tem um Psycho ainda. Ah, mas o Psycho não tem chave. Eu posso trocar contigo só pra não deixar tu pegar. É verdade, o Psycho tem portal. E ainda tem o próximo minigame. É, é verdade, tem isso, né? É quem ganhar o próximo minigame que pega. Ei, Psycho, a mancada. Psycho. Porra. Eu tenho um chave ainda. Devia ter usado o Cacto, mano. Mano! What the fuck? Quem ganhar o próximo minigame, mano? Ele não tem chave ainda. Nossa, mas... Ei, Psycho, tu fez a jogada, viu? What the job? Ah, esse aqui é... Eu tô ligado. Eita, porra. Tá. Os que tremer vão cair, basicamente isso. Dá pra bater, né? Vou falar a minha tática aqui, ó. Eu vejo se o meu bloco treme e se não tremer eu não saio. Eu fico parado neles. Entendi, entendi. Fico parado nesse bloco aqui desde o começo. Boa, boa, boa. É bem mais... De boa jogar assim. Ou não, né? Sim, é uma boa tática. Eu gosto, porra. É que você não se desespera, né? Ai, tá! Você não se desespera, né? Você não se desespera, né? Ai, caralho. Dá pra pular se eu tivesse pular. Dá, tinha dado tempo, ó. Pronto, agora é pronto, é? Oi! Ih! Besteiro, hein? Por que ele? Por que ele primeiro? Vai tomar no... Imagina, eu tiro um. Ai, meu Deus, mano. Nossa! Nossa! Ah, eu te tiro um. Que desgraçado, mano. Ele tá com meia a um chaves ali ainda, olha. Que filho da desgraça. Ele tava com meia a um chaves ali, ó. O bot ainda tá na nossa frente. Ah, mano, vai pra merda. Só eu que não tenho a chave, mano. Eu tinha a chance pra ter a chave, né, mano? Porra. Vai! Vai, vai. Ah, não, eu morri. Eu tô tomando o cu, mano. Ah, ele apertou o negócio. Que isso? Se ficar naquela água ali, tu toma dano, mas nem... Ah, esse é de contar. Vai aparecer lá em cima que tu tem que contar. Ah, é. Vai aparecer em cima o que que tu tem que contar? Tipo ali, ó. Tigres que estão em cima de panda. Aí tu tem que contar e apertar o botão. Espaço. E como que eu vou colocar o número, o tanto de número? Apertando espaço, cada vez que tu vê. E pra voltar? Ó, tigres em cima de panda. Não tem como voltar. Só tu vai apertar o espaço enquanto... Sempre que tu vê um tigre em cima de um panda. Acho que vai ser tudo. Aí, eu vou ir. Ah, eu não coloquei. É espaço, Ícaro. Ah, droga. O que é isso? O que é isso? Raccoon Riding Moose. Ali, ó. É o guaxininho em cima desses bichos aí. Ah, entendi. E eu quero meter um monte. Ah, mano. Agora que eu me liguei. Sabe que era pra esperar no final pra depois eu contar. Mas eu vou apertando enquanto eu vejo, né? Enquanto ele aparece. Acho que ele foi. Também acho que foi. É? Aí. Boa. Nossa. Bote burro, KKH. Essa tem um, só porque eu não entendi como é que era. Não entendi como é que era.